Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. No vídeo de hoje teremos a receita de uma carne louca e os ingredientes eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? Vamos iniciar a nossa receita preparando os ingredientes dela. Para isso vamos cortar em tiras 2 tomates médios com semente e tudo, tá galera? Vocês deverão retirar apenas aquele talozinho do meio. Tchau, tchau. Após cortar e reservar os tomates é a vez da cebola. Corte uma cebola grande ao meio e em seguida corte ela em tiras conforme eu estou fazendo aqui. Gente, dessa vez eu estava sem cebola grande, então utilizei duas cebolas pequenas. Agora que a nossa cebola já está filetada e reservada, vamos ao nosso pimentão. Retire a parte de cima e a parte de baixo conforme eu acabei de fazer, corte o pimentão ao meio e em seguida limpe-o, retirando toda a semente e essa parte branca que eu estou retirando aqui. Depois que você limpar completamente o pimentão, corte-o também em tiras. A parte da tampa, gente, onde tem esse caulezinho, você irá retirar o caule e filetar também esta parte, ok? E aqui temos metade da nossa cebola. E agora que a nossa receita pronta, vamos agora picar 8 dentes de alho. E agora que todos os temperos da nossa carne louca estão prontos, vamos temperá-la. Para essa receita eu estou utilizando o lombinho e eu retirei totalmente a gordura dele. Aconselho que vocês façam o mesmo para que a receita de vocês fique mais saborosa. Após retirar totalmente a gordura do lombinho, eu cortei ele em pedaços médios e temperei ele acrescentando uma colher de café de sal, meia colher de café de pimenta do reino, uma colher de café de alho em pó e meia colher de café de pimenta calabresa. Misturei bem estes ingredientes e depois que eles estavam totalmente incorporados à carne, adicionei uma colher de café de alho picado. Voltei a misturar para que os ingredientes aderissem bem à carne. Em seguida, tampei o recipiente e deixei a carne descansando por 30 minutos. Após esse tempo, leve uma panela de pressão ao fogo, adicione óleo e deixe aquecer bem. Quando o óleo estiver bem aquecido, coloque a carne e refogue-a. E aí, você que está assistindo esse vídeo agora, já é um inscrito do nosso canal? Se não for, não perca mais tempo e já se inscreva. Ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam aqui no canal. E nos ajude deixando seu like e seu comentário, pois desta forma o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Compartilhe também os nossos vídeos com todos que você conhece e siga a nossa página lá no Instagram. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão contribuir e muito para o crescimento do nosso canal. E eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Enquanto vocês estiverem refogando a carne de vocês, vocês poderão observar que ela soltará um caldo. Abra um espaço entre os pedaços de carne e adicione um cubinho de caldo. Esse cubinho de caldo pode ser o da sua preferência. Aqui eu estou utilizando o caldo de costela, mas você pode utilizar o que mais lhe agradar. Deixe ali por mais ou menos um minuto. Em seguida, mexa bem para distribuir o caldo que acabamos de colocar por todos os pedacinhos de carne que estão na panela. Quando o caldo tiver sido bem distribuído, adicione água suficiente para cobrir levemente a carne. Tampe a panela e deixe pegar pressão. Deixe a carne cozinhar em fogo alto por aproximadamente 30 minutos. Após esse tempo, desligue o fogo e deixe a pressão da panela sair sozinha. Quando a pressão da panela tiver saído completamente, abra a panela e veja se a carne já está bem macia. Aqui é possível observar que apesar da água ter secado quase que completamente, a minha carne não agarrou no fundo. Vocês também podem observar como essa carne ficou macia. Ela na verdade está desmanchando. Agora vocês deverão retirar o pino da panela de pressão, mas não retirem a borracha não. Volte a tampá-la e irão sacudir a panela até essa carne desfiar completamente. Pode ser que alguns pedacinhos mais resistentes ainda fiquem inteiros. Vocês podem facilmente terminar de desfiá-los com um garfo. Agora que desfiamos a carne, vamos enfim finalizá-la. Na panela da sua preferência, adicione um fio de azeite e em seguida acomode a carne. Sobre a carne, coloque a cebola que havíamos cortado e reservado. Misture para incorporar um pouco essa cebola na carne. Quando a cebola tiver sido distribuída pela carne, adicione o pimentão. Faça o mesmo processo que fizemos com a cebola para distribuir o pimentão pela carne. E por último, acrescente o tomate, repetindo o processo dos outros dois ingredientes. Quando todos os ingredientes tiverem sido distribuídos igualmente, tampe a panela e coloque o fogo no médio. Deixe por 4 minutos e volte a mexer, puxando sempre de baixo para cima. Deixe por 4 minutos e volte a mexer, puxando sempre de baixo. Deixe por 5 minutos e volte a mexer. Deixe por 6 minutos e volte a mexer. Você não precisa se preocupar, pois a sua carne não irá queimar, pois a cebola, o tomate e o pimentão, eles próprios, começarão a soltar água, o que não deixará a sua carne queimar nem agarrar no fundo. Mas lembre-se sempre de duas coisas. A primeira é que esse processo deverá ser feito inteiramente no fogo médio ou baixo e você sempre deve puxar os ingredientes do fundo da panela para cima, levando desta forma os ingredientes que estão em cima para o fundo da panela. Esse movimento é imprescindível para que todos os legumes que foram adicionados cozinhem de forma igual. Quando a cebola, o pimentão e o tomate estiverem murchados, a sua carne louca estará pronta. Ajuste o sal caso necessário e pode servi-la. Olha, eu vou contar para vocês, um sanduíche no pão de sal com essa carne, olha, fica uma maravilha, de verdade. Espero que você faça sucesso. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram a esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Deixe o seu like e o seu comentário, pois assim o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para novas pessoas. Compartilhe os nossos vídeos com todos que vocês conhecem e sigam a nossa página lá no Instagram. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão contribuir para o crescimento do nosso canal e eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus! Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!